Festas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel, a grande estrela é você. 3304-1414. Eficaz na sua prevenção e nas suas consequências, a Vacine Care fala sobre a importância da vacinação contra a gripe. Vamos conferir. Com a vontade de criar um ambiente que fosse mais do que apenas uma clínica, a Vacine Care surgiu, oferecendo um suporte diferenciado para as famílias que almejam o bem-estar de todos os seus entes queridos. A Vacine Care é uma clínica especializada em vacinas com um grande diferencial, o atendimento humanizado. Então nós focamos muito no atendimento, na qualidade dos produtos e serviços e atenção bem diferenciada ao cliente. Um atendimento mais humanizado, mais próximo ao cliente. Desde a espera, os pacientes já recebem um tratamento especial como as salas de recreação, que divertem e distraem as crianças. É excelente. Eu só venho aqui. Eles têm um tratamento diferenciado com as crianças, com os pais. O que eles querem não é só vacinar, mas conquistar as crianças. Você vê que primeiro eles brincam, se interagem, depois que vai para a vacina. Com a chegada da estação mais fria do ano, o alerta para doenças aumenta e estar com a carteira de vacinas em dia é imprescindível. Constantemente tem indicado. A gente recebe muitos pacientes com a necessidade de vacinas para cirurgias, para melhorar a imunidade no dia a dia, tanto das crianças como dos adultos. E aqui na Vacine Care, a imunização pode ser feita em toda a família. Eu sempre volto à Vacine Care em virtude do diferencial de atendimento. Aqui nós encontramos uma agenda online das próprias profissionais. Então elas nos ligam, elas nos avisam, elas passam exatamente quais são os procedimentos, o que tem que ser feito e a data que tem que ser feita. Então esse é um grande diferencial em Campo Grande. Não encontramos em nenhuma outra clínica de vacinação esse tipo de atendimento. E o grande diferencial, eles tiram o trauma da criança para fazer a vacina. Então a criança quer vir ser vacinada, ao invés de você ter um grande problema de convencer e um estresse da criança. E isso é sensacional dentro de Campo Grande. Na hora da vacinação, a equipe especializada conta com a abelhinha, um spray que ajuda a criança a sentir menos dor e sair dali vitoriosa. Eu adoro tomar vacina aqui. E é por todos esses métodos únicos que a clínica pratica que neste ano foi reconhecida com o prêmio Empresa Brasileira 2017 no Instituto Qualidade Latino-Americano. Nós ficamos muito contentes. A franquia recebeu um prêmio merecido, de excelência no atendimento. E nós estamos sempre trabalhando para trazer o melhor para vocês. Para técnicas de amenização de dor, de cuidados, cuidados com pacientes, uma entrevista mais qualificada, um atendimento personalizado e diferenciado. Você é membro da nossa família. Venha ser família Vacine Care. Vacine Care, imunizando as pessoas. Eu te deixo um convite para seguir o programa Festas e Eventos TV nas nossas redes sociais. E você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. Então, essa é a dica. Um beijo! E você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade.